E ontem a polícia conseguiu recuperar um gado que tinha sido furtado no sul de Minas. Os animais foram levados de uma propriedade em Santo Antônio do Amparo e encontrados num sítio em Carmo da Cachoeira. Duas pessoas foram presas e os animais foram devolvidos aos donos. A Lúcia Ribeiro tem mais detalhes dessa história. Vamos ver, balança aí. As imagens mostram o momento exato em que os animais são liberados. Pelo menos 49 cabeças de gado foram recuperadas pela polícia militar durante a operação Campo Seguro 2. Fato importante é que esse gado era transportado em caminhões do tipo baú, transportados com repinte de crueldade pelos criminosos. Os animais teriam sido furtados de uma propriedade em Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas, e segundo a PM, estariam sendo levados para um esconderijo. A PM também informou que o destino final dos criminosos com a carga furtada seria uma propriedade em Carmo da Cachoeira, cidade que fica a pelo menos 75 quilômetros de distância de onde o furto foi cometido. Durante as diligências, foi descoberto o local onde esse gado era deixado, na cidade de Carmo da Cachoeira. Sendo assim, os militares deslocaram para o local onde foram encontrados mais 20 cabeças de gado, produto de furto, em datas passadas aqui em Santo Antônio do Amparo, perdões, larvas e toda a região. Transbordo dos animais estava sendo feito em dois caminhões, mas os ladrões não sabiam que tinham mais companhia. A polícia militar também estava seguindo a mesma rota. Ao chegar no destino final, os criminosos foram surpreendidos pelos policiais. Ao todo, 49 cabeças de gado foram recuperadas. Além desses animais, foram apreendidos diversos materiais também furtados na cidade de bom sucesso na semana passada. A PM também informou que no local que servia de esconderijo, foram encontrados mais dois cavalos que também podem ter sido furtados. Os dois caminhões foram apreendidos. A polícia também informou que duas pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia, onde ficaram à disposição da justiça. Foi presa com uma guardilha especializada no furto de gado que vinha ocorrendo há várias semanas aqui na região. A polícia militar não descansa, trabalha 24 horas, dia e noite, sete dias por semana para prevenir esse tipo de delito e tantos outros que vêm ocorrendo na nossa região. É, os homens da lei não brincam não. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Era um negócio mais prático pra bandidagem antigamente, que a gente vê muito roubo de gado, né? Até esse dia nós mostramos aqui, o rapaz roubou uma vaga, põe a vaga dentro do carro. Agora, caminhão que chegava, só que essas quadrilhas, a polícia chegava e pegava tudo, viu? A polícia pegava, a polícia começou a pegar essas quadrilhas aí, porque aí começou a achar quem é que tá comprando, os açougues, então assim, carne sem procedência e assim por diante. Tchau.